Estão obrigados a entregar a Declaração do Imposto de Renda em 2016 os contribuintes que, em 2015, obtiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91, obtiveram rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, os contribuintes que apuraram ganho de capital tributável em qualquer mês de 2015, os contribuintes que realizaram operação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, que auferiram receita bruta da atividade rural acima de R$ 140 mil, R$ 619,55 e aqueles que tiveram propriedade ou a posse de bens e direitos em 31 de dezembro de 2015 em montante superior a R$ 300 mil. Estão obrigados também aqueles contribuintes que passaram a condição de residentes no Brasil e assim permaneceram até 31 de dezembro de 2015. Por fim, aqueles que optaram pela isenção do ganho de capital auferido na alienação de imóvel residencial no caso em que o produto da venda foi ou será aplicado na aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Se uma pessoa física estiver obrigada a apresentar a Declaração do Imposto de Renda por uma dessas situações, pode fazê-la em conjunto com outra pessoa física, caso seja seu dependente, desde que sejam informados todos os rendimentos, os bens e direitos de ambos. É vedado ao mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma declaração, seja como titular ou dependente. O fato de a pessoa física ser sócio ou titular de empresa ou responsável por CNPJ, por si só, não gera obrigatoriedade de apresentação da declaração. É bom lembrar que a entrega da declaração após o prazo, 29 de abril de 2016, quando obrigatória, sujeito contribuinte ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 165,74.